Nossa equipe está no loteamento 7 Estrelas, bairro Angelim, exatamente entre a Vila Irmã Dulce e o Conjunto Mário Covas. A informação é de que foi encontrado um corpo carbonizado aqui no local. É uma área de muita mata que está sendo aberto agora. E muitos populares já se encontram aqui para tentar ver de perto o que teria acontecido. Mas acredita-se que o corpo tenha sido queimado ainda ontem. Não foi agora já pela madrugada. É uma informação que vai ser confirmada pela polícia técnica. E você percebe que é uma distância razoável até da área da rua onde se encontra a viatura e onde nós deixamos o nosso carro de reportagem. E isso dá a entender que tanto vítima como acusado ou acusados conheciam essa área e já tinham o costume de vir para cá. E aqui para chegar até o local nós vamos ter que descer um barranco. É isso mesmo. Olha só que dificuldade. Terreno totalmente acidentado. E se a gente não for com cuidado aqui pode acontecer um acidente. E a gente continua a descida aqui pelo barranco para chegar até o local do corpo que se encontra a vítima ou os restos mortais dela. Está aqui promovendo isolamento, evitando que as pessoas cheguem mais próximas ao local. A gente percebe que o que restou, o que dá a entender que é um corpo humano são os membros inferiores. O corpo foi encontrado por volta das 7 horas da manhã por este morador. Hoje pela manhã bem cedo a gente se deparou, tanto eu como o vizinho, se deparamos com essa situação. E aí... Nós se espantamos porque há dias que a gente conhece essa região e nunca viu uma barbaridade como essa. A vítima é José Carlos de Araújo Bezerra de 15 anos de idade, conhecido como Pimbão. A avó reconheceu o adolescente pela falta de um dedo no pé direito. Está faltando um dedinho, não está? Pois é, ele mesmo. O filho dele é Pimbão. Tinha problema com droga, alguma coisa? O moço bem pequeno que esse menino se arrumou com as colegas aí. A avó diz que o neto usava drogas desde criança e revela que dava sedativo a ele na tentativa de mantê-lo em casa. Sábado eu botei ele para dormir em casa controlado com remédio. Passou de dor, de dor, de noite, acordou de noite, dormiu de novo. Quando foi domingo com o pai, o cara foi na casa. O menor havia saído de casa domingo ao meio-dia em companhia de um homem identificado como Afonso, que passa a ser o principal suspeito do crime. A polícia foi informada que, no passado, Afonso tinha ameaçado José Carlos por uma dívida de 280 reais referente à droga. Talvez até uma forma de demonstrar para aqueles que comercializam drogas, uma forma bem radical mesmo de fazer a cobrança do consumo talvez da droga, já que a avó reconheceu ele como uma pessoa usuária desde pequeno. Então pode ter sido uma cobrança, um acerto de contas devido a dívidas ao consumo de drogas. Mas o assassinato também pode ter relação com o homicídio ocorrido na última sexta-feira na Vila Irmã Dulce. A vítima também teve o corpo carbonizado. O outro corpo foi encontrado neste ponto da rua Estomato. Ainda há, inclusive, algumas marcas de cinzas no local. No mesmo dia pela manhã, a polícia iniciou os levantamentos e se dirigiu até aquela residência amarela que fica na esquina a aproximadamente 20 metros de distância. Lá no quintal, haviam dois homens. Um deles estava com marcas de sangue na mão. Imediatamente, os policiais levantaram a suspeita e conduziram os dois, mais a dona da casa, até a central de flagrantes. Só que lá, a polícia não conseguiu comprovar que eles teriam ligação com o crime, com o assassinato. Dentro do imóvel, uma pessoa ficou. Não foi conduzida à delegacia. Tratava-se de um menor de 15 anos de idade. Esse menor, hoje a polícia confirmou, era o tal Pimbão. Podemos até ter, a princípio, um vínculo entre uma morte e outra. Até porque as mortes, a forma como foi morta, morta as duas pessoas, foram iguais. Pode ter sido troco, tá certo? Ou pelo menos uma morte com o mesmo exemplo, com o mesmo requinte de cruadade, para demonstrar a força do traficante. Tchau. Tchau. Tchau.